Rapaziada, tá iniciando mais um vídeo? Oxe, olha o Brunão, o Brunão tá com. E aí, Brunão, foi porra de eu não? Não, não. Foi nada? Esse símbolo é minha mãe. É, rapaziada, esse símbolo aí não dá não, hein? Eu tava sonhando que cortou 10 pipa. Falou que cortou 10 pipa? Colocou 10 pipa. Cortou 10 pipa era onde, Brunão? É, você tava sonhando, tava? Tava na... Como que você falou? Você cortou? Então eu até pipeiro, hein? Você tava com qual pipa que você cortou 10 pipa? Pega a Larinha. Aquele que você me deu lá. Foi? Pega a Larinha, pega a Larinha. Você cortou 10, então? Aí meu pingaçã, na hora que eu tava puxando já, na hora que eu tava puxando pra tirar do outro pingaçã. Aí você merece respeito, você cortou 10. Você é bom, você é bom, você cortou 10. Se eu te der mais um, você corta 20, né? Olha aí, olha aí, ele corta 20, ó. Aí, fica ligeiro. Vixe, olha... Ai, caramba, meu pai, tá doendo, rapaziada. Vou dar um tênis logo, zoou, tio. Mas é o seguinte, ó, o Matheus tá aí. Vixe, eu falo que quer ir pinar hoje. Cale essa carretina, Matheus. Eu tava aqui, agora é pouco, tio. Tá onde? Ó, lá atrás. Ó, lá atrás. Só depois nós pega, mano, ó. É o seguinte, vamos arrumar o peixão pra você, tá ligado? Vamos deixar aí daquele jeito. Já vai deixar o seu like, comentar muito aí. Chega aí, João. Aqui, ó. Ó o cachorro. Calma aí, Bruno. Calma aí, Bruno. Calma aí, Bruno. Fica suave, Bruno. Ó, rapaziada. Tem uns pipa aqui, ó. Minhas pipas já estão acabando. Vou te dar um desse aqui, Bruno, ó. Dragãozinho, João. Esse eu corto 30. Deixa, véi, rapaziada. Vamos pegar um peixão lá já pra ficar suave. Um segundo. Ficar tranquilo. Demorou? Demorou, meu parceiro? E, rapaziada, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o quê? Vamos pegar mais um pipa pro... Pro meu mano... Matheus. Tirar esse peixinho aqui, ó, rapaziada. Daquele jeito. E macha, mano, ó. O que não tá escuro até o volume do meu celular. Agora sim. E, rapaziada, é o seguinte. Se você é novo, já se inscreve, já deixa o seu like, comenta muito. Ative o sininho pra fortalecer. Mano, tô esperando as linhas chegarem. Por isso que eu não tô soltando muito vídeo, rapaziada. As linhas tá demorando pra chegar. Tô demorando pra receber o código. Mas, mano, assim que chegar as linhas, rapaziada, eu vou tá gravando muito conteúdo novo pra vocês, mano. É o tempo, mano. Eu tô com muito pipa aqui, ó. Ó o tanto de pipa que dá pra gravar conteúdo. Tem, mano, tem raia. Mano, tem tudo, rapaziada. Tem rabiola, tem fitinha. Então, ó. Vai deixando seu like, comenta, mano. Que bagulho vai ser louco. Se quiser fechar com a parceria de pipa, mano. Seja o que for, mano. Chama aí, ó. O link do Instagram, tá ligado? Engajamento bom aí, mano. Mano, nós faz mais de 10 milhões de visualizações por mês, tá ligado? Aí no YouTube. Mano, os vídeos curtos, você tá ligado? Porque os vídeos curtos, shorts, nós dominam, né, mano? Daquele jeito. Só macha. Então, é isso aí, ó. O moleque vai estar arrumando as pipas deles. Quero ver se subir esse aí, Bruno, não. Vai subir? Quer ser até aqui, Bruno? Me marcha, rapaziada. É que o seu tá rasgado, ó. Agora eu não quero que o seu tá rasgado. Vamos aí. Nossa, vou apertando. Olha, mano. Aí no puxo. Então, rapaziada, vamos tá... Vamos tá indo lá pro quintal, lá. O Matheus vai tá empinando. Então já deixa seu like, comenta muito aí. Vamos ver quanto que ele vai cortar hoje lá no quintal, daquele jeito. E só macha. Vamos ver se a carretira dele tá lá, que ele falou que tá lá, né? Você entrou lá no quintal hoje mais cedo, foi? Oxe, as ideias, rapaziada. Ele entrou lá no quintal mais cedo. Acho que ele deve ter pegado algum pipa de manhã lá. E esqueceu a carretira, baiano. Tava subindo muito pipa hoje? Caralho, que ela vai cheio de manhã, pô. Tava que tá cansado hoje. Então é isso, rapaziada. Vamos encostar aqui no quintal de trazes. De trazes. Vamos ver, né? Bagaceira. Aqui, ó. Noite de sapa, a noite... Ah, sua carretira aqui, ó. Aqui, rapaziada, ó. Aqui é o chão salvador. Tá mostrando, tá bom? Aí, foi o meu pipa. Aí sim, hein. Finalmente você trouxe sua carretira, né? Vai em casa. Vai, 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 vai. Cadê agora? Nossa, Júlio. Nossa, o quê, louco? Olha ali. Oxe, você acabou de entrar no quintal. Você tá vendo o quê aí, João? Olha lá. Eita! Ô, louco! Ô, que é isso aí, João? Uma raia, uma flechinha? Putinique. O quê? Putinique. Mano, esse bagulho aí é da hora, hein, João? Dá pouca a janelinha. Deixa eu ver isso aí. Deixa eu tirar. Caramba, rapaziada, ó. É o quê? É chilê, né? É. Tá, pelo salvador, isso aí arrasta, hein? Ô, é assim. Pode entrar pra fazer chilê, tá? Na sua casa? Oxe, vai lá, tio. Rapaziada, eu tô meio zoado, mano. Tô meio gripado. Oxe, de ontem. Tirou? Tá, poxa, do caveirão, ó. Nossa, a raia é muito bonita. Tá, poxa. Ó, a puxa. Quase caí aqui, rapaziada. Mano, vou sair daqui, tio. No papo. Vamos subir isso aí, mano. Mostra aqui, mostra aqui. Vai, rapaziada, como é que é a raia putinique, mano? Vai vendo. Pra quem nunca empinou uma dessa. Mano, o bagulho é chave, hein, Salvador? Você vai ver lá fora. Vai logo arrastar as arrastadas. Pega a linha dele mesmo, viu? Se estourar, tá com a linha dele. Rapaziada, vamos testar aqui na rua. Agora vocês vão ver. O que é ficar se divertindo, arrastando, mano. Caramba, nós estamos aqui no cuidado. Vai empinar, chamo logo arrastar as arrastadas. Vai, vai. Vai. É. Vai, Thor. Vem, Thor. Vem, Thor. Vem, Thor. Vem, Thor. Vai, entra pra lá. Oxe, tá dando trabalho. Caramba. Suave, Tchou. Olha lá, rapaziada, como é que fica. Olha que foda. Então, não acha, rapaziada. Vamos subir aqui agora a raia putinique pra vocês verem. O bagulho é insano, filho. Cadê? Sobe aí, sobe aí pra nós ver. Vamos lá, só bora, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver a bagaceira. Tá, puxa. E aí, Breirão? E aí, Breirão? Suave? Ó, 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 ó. Você vai ver o que é raio agora, Salvador. Quando o bagulho ficar nas alturas, só os largados vão com as chaves. Você vai ver. Acompanha, rapaziada. Ó. Acordou agora, Júlio? Acordei, né? Acordei faz tempo, Jão. É que eu tava dentro de casa deitado. Ó, ó, ó. Vai. Agora, filho. Oxe, oxe, ó. De novo. Do novo, fechãozão. Caramba, rapaziada. Agora, agora, agora. Toma. Toma. Aí, rapaziada. Pega, ó. Raiz putinique, apura. Dá uma arrastada aí. Caramba, a chave, hein? Vai gostar, Júlio? Tá prendo. O bagulho é arrasta, hein? Cê é louco. Dá arrasta a dona aí, Salvador. Quer quebrar da linha, hein? Ó lá, ó lá, rapaziada. Oxe, tá por olho? Ih, tá lá o tubar do fio. Quebra ali, ó lá. Chave isso aí, né? Rapaziada, mano. E o rodeo lá? Foi da hora? Foi. Foi? Vai hoje também? Lógico que, mano. Oxe, tá com os ingressos lá? Não, tô em três de graça. Tá em três de graça como, Júlio? Oxe, sem pagar, filha. Os caras só batiam revista e já era. Oxe, nada a ver de onde tem o ingresso, louco. Lógico que não. Onde você entrou com o ingresso? Ah, em três, Júlio. Mas eles pegam na mão se quiser. Pergunta pro Gigi como é que eles pularam lá. Pergunta pro Gigi como é que eles entrou lá. Sai fora. Vocês pularam lá por trás, lá, né? Lá por trás, pá. Esse é um negócio que os outros saem pra ir bijar, beber água, tá ligado? Aí o bagulho é aberto, assim, ó. Aí eu fui e três fiz e que tava usando, vigiando lá. E três saí fora. Olha, safado. Sai lá atrás da equivocada, lá. Safado. Rapaziada, mas é isso, mano. A Sputnik aí, ó. Se vocês quiserem o vídeo dela, nós laçando. Eu vou estar trazendo, rapaziada. É isso. Tamo junto. Segue muito no Instalar. Compartilha esse vídeo com seu amigo Pimpiro. É... O que eu ia falar, mano? Vamos só esperar as linhas chegarem, rapaziada. Pra gente tá lançando aqueles conteúdos brabo. E aí, nós. Tamo junto. Forte abraço. E paz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.